É camisa 10 aí pra ele, porque ele, porque ele, porque ele merece Aê DJ K2, aê DJ Fumi, coração, nenhum futuro espera A nossa história de amor é alucinação Vai na noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou o cano, tua buceta e tua buceta, sua cana legal Eu sou o cano, tua buceta e tua buceta, sua cana legal Bebê tá na trava com a puta, que cana na vinheta fenomenal Só pra tu sentir prazer, nós vai te tacar legal Eu sou o cano, tua buceta e tua buceta, sua cana legal Eu sou o cano, tua buceta e tua buceta, sua cana legal Não sai da minha mente, não sai da minha bota Vira essa fada no vinte faz a proposta Vira essa fada no vinte faz a proposta To lança e troca de xota Depois, depois das três horas no vinte taca firoca Depois das três horas com o minte taca firoca Depois das três horas com o minte taca firoca Depois das 3 horas, o bonde te taca piroca Tô lança em troca de shot Tô lança em troca de shot Tô lança em troca de shot Tô lança, tô lança, tô lança, tô lança Tô lança em troca de shot É camisa 10 aí, pra ele porque ele A nossa história de amor é alucinação Vai na noite de prazer, no horário de verão Clima natural, noite tropical Clima natural, noite tropical Eu sou o cano, topo um cedo e topo um cedo é só o cano Eu sou o cano, topo um cedo e topo um cedo é só o cano Eu sou o cano, topo um cedo e topo um cedo é só o cano Levitando, eu trabalho com a puta, quicando na vinheta fenomenal Só pra tu sentir prazer, nós vai te tacar legal Eu sou o cano, topo um cedo e topo um cedo é só o cano Eu sou o cano, topo um cedo e topo um cedo é só o cano Não sai da minha mente, não sai da minha bota Vira a safada, novinho te faz a proposta Vira a safada, novinho te faz a proposta Tó lança e troca de xota 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 Depois, depois das três horas, novinho te taca a piroca Depois das três horas, com mim te taca a piroca Depois das três horas OK 2 te taca piroca Depois das três horas o bonde te taca piroca To lance em troca de shots To lance e troca de shot To lance e troca de shot É camisa 10 aí pra ele porque ele é mesmo Ae DJ K2 Ae DJ Fume Coraz É o futuro esperar